MÚSICA 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 Estamos começando mais um programa ligado no esporte pela TV Pauline Cubatão. E hoje eu estou tendo aqui a grande honra de receber aqui o filho do Sensei Shinzato Yoshide Shinzato. O mestre Masahiro Shinzato. É uma honra para mim tê-lo aqui, viu mestre? Muito obrigado. Uma satisfação muito grande também estar no seu programa. E ao ser lado tem o professor Aguinaldo aqui, já conhecido aqui do programa, né? Obrigado professor Carlos, mais uma vez estar aqui, ligado no esporte. E contar um pouquinho da história dos eventos no decorrer desses meus 25 anos de aulas em Cubatão. Isso, agora antes de conversar com você, eu não posso perder a chance de conversar com o mestre aqui no Massahiro. Com certeza. O mestre Masahiro, quem não sabe, filho de Yoshide Shinzato, que é um dos precursores aqui do Karatê. E eu queria que você contasse um pouquinho daquele início lá do Karatê aqui, quando o mestre chegou, né? Chegou ao Brasil, chegou ao Brasil, quando começou tudo, né? Realmente, o nosso pai, o mestre Shinzato, foi um dos precursores do Karatê. Nós chegávamos, inclusive eu, eu ia fazer quatro anos, em 1954. E logo nesse início aí, nós fomos morar lá no bairro chamado Tudo e Bastos. Na época, se não me engano, chamava Sítio do Campo, e era um bairro de São Vicente. Praia Grande não era cidade ainda. E ele, logo de início, ensinava Karatê pra meu tio, principalmente, e alguns primos da nossa família. Em 1962, ele começou a academia, oficialmente, uma academia na cidade de Santos. O Karatê deve ter começado por volta de 59, 60, na capital. E o nosso mestre começou em Santos. É um dos mestres que, talvez, tenha formado o maior número de faixas pretas. Porque ele expandiu muito. O sensei Akamini, por exemplo, era um dos precursores na capital. Assim como o sensei Harada. Eles tiveram, em termos de história, muito pouco tempo. O sensei Akamini, acredito que não deve ter chegado. Um pouco mais de 10 anos. Sensei Harada também, por aí. Acho que não chegou a completar 10 anos. Sensei Harada foi pra França. E o sensei Akamini acabou falecendo muito novo. E o nosso papai, nosso mestre, continuou bastante até 2008. Em 2008, com a passagem dele, eu assumi totalmente a direção da nossa academia. Infelizmente, nós estamos crescendo. Assim como o sensei Akinaldo está aí pra provar. Eu tenho viajado constantemente pra Brasil, América do Sul. E a cada dois anos, eu costumo ir pra Okinawa. Pra fazer um intercâmbio maior e não ficar defasado em termos de karatê. Então, esse é um recado bem importante, né? O próprio mestre, o senhor, se atualiza. Se atualiza, isso é verdade, né? Então, nós que somos discípulos, temos que pegar o exemplo do próprio mestre, que está sempre presente pra se atualizar também. Isso, porque tem gente que pega a faixa preta e acha que já... Já sabe tudo, esquece o mestre, né? Não precisa de mais ninguém acima dele. E é que nem ele falou. Ele mesmo está se atualizando ainda. É que nem eu falo. Eu tenho até inveja de vocês que eu pratico kickboxing. Mas eu tenho o maior respeito pelo karatê, porque vocês seguem uma linhagem, né? Vocês continuam o que o outro parou. Sim, é... Que nem o kubatão, eu tento dar sequência àquilo que o karatê me proporcionou, né? O karatê, se eu tenho um nome, um nome hoje em dia, Agnaldo, respeitado, não só o kubatão como fora, foi graças às artes marciais, através do mestre Isata, agora a continuidade do mestre Masahiro, junto com o irmão dele, Mitsui Isata. Então, eu estou aqui fazendo isso tudo, é uma contribuição. Aquilo que ele, né, o pai dele e ele agora, junto com o irmão dele, estão me proporcionando, a única coisa que eu estou fazendo é retribuir fazendo esses eventos em kubatão. Eu acho que é o mínimo que eu posso fazer, né? Eu gostaria de fazer muito mais. Mas isso daí, na minha conduta, no meu modo de agradecimento aos mestres, né, que eu tenho, que eu tive, o meu agradecimento é esse, é dessa quantidade do nome dele e do próprio ensino, Xixu Kahn. E mantendo o nome dos seus mestres, né? Nativa, sempre vivo, né? Eu sou destino de poder falar o nome dele. Com certeza, com certeza. É ruim quando eu posso, né, bater no peito e falar, eu sou Chorin Rios, sou Xixu Kahn, sou discípulo do mestre Masahiro e Xisato, né? Primeiramente, né? Nossa, mestre Xisato, eu acho que tem faixas pretas por todo o Brasil, né? Não, não só no Brasil, espalhado aí. Exatamente, eu estou falando isso. França, né, Europa toda, tudo, né? Eu acho que todos os seus estados, porque eu estava vendo um livro outro dia que tinha alguns mestres da Amazônia. Temos na Amazônia. Exatamente, tem lá com... Até na Amazônia nós temos, lá, temos Xixu Kahn lá na Amazônia. Mas foi um trabalho, né, sem precedentes do que ele fez aqui no Brasil. É, foi um trabalho árduo dele, né, de persistência, né? E isso com certeza com a maior maestria, o mestre Masahiro aqui tem muito mais a falar do que eu. Isso, e que ele está dando continuidade. O importante é isso, saber que o trabalho dele está continuando, né, mestre? É como tudo na vida, o progresso chega para todos. Arte marcial, o Karatê também, não pode ser diferente. E a gente, se ficar parado, a gente perde muito tempo, não é? Por isso que nós procuramos atualizar da melhor maneira possível. Hoje, a gente podemos falar, sem medo de errar, que praticamente em todo o estado brasileiro, nós temos representantes, tá? O sensei Aguinaldo, aqui em Cubatão, tem outros professores renomados, que têm desenvolvido um grande trabalho, não só na parte social, como no Karatê esportivo. Até que Cubatão sempre tem lançado grandes atletas, grandes lutadores de Karatê. E você acabou de falar também, Amazonas, nós temos um casal de professores, professores, o Afremão, e a esposa dele, Disney, faz um trabalho muito grandioso, um trabalho impressionante, inclusive dedicando a parte do lado social, e até para pessoas portadoras de certa deficiência. E não só em Amazonas, como no Norte e Nordeste, outro grande trabalho em Mato Grosso e Cuiabá, nós temos outro grande trabalho em Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, e realmente o Karatê está... Sinal que nosso mestre deixou bons, prancou realmente com toda a seriedade, com toda aquela vivacidade, aquela vontade de implantar o Karatê no Brasil. E hoje o Karatê, eu acho que é um dos esportes muito praticados. E nós estamos naquela iminência de ser aceito pela primeira vez nos Jogos Olímpicos de 2020. Isso seria o máximo, uma consagração. Eu acho que demorou, né? Eu acho que já deveria estar há muito tempo o Karatê como esporte olímpico, pela importância que ele tem nesses anos todos. E já estão avisando aqui, o primeiro bloco já está acabando. Passa muito rápido, né, Nuno? Boa, com certeza, galera. Mas não sai daí, continue com a gente, fique ligado. Quem usa drogas, financia essa escola. Prepare-se, logo um recém-formado cruza com você. Estamos de volta com o programa Ligado no Esporte pela TV Paulo em Cubatão, começando agora o segundo bloco. E como o mestre falou, o pai dele deixou as raízes bem fortes aqui no Karatê no Brasil. E eu queria saber quais os próximos eventos importantes deste ano, né? Que ainda tem para acontecer. O próximo grande evento é dia 20, cara, uma sexta-feira, 21, 22, sexta, sábado, domingo, em um encontro nacional de todos os praticantes de Karatê da Escola do Mestre Sintado. Dessa vez foi escolhida a cidade de Praia Grande. Dia 20, numa sexta-feira, dia todo, vai ser só exame de graduações, exame para faixa preta e demais graus. Dia 21, sábado, primeiras competições na parte de Katar e dia 22, domingo, as partes finais e competições de luta de Karatê. E depois, dia 28, nós temos um grande evento aqui, um evento que o Sensei Aguinaldo está promovendo nessa cidade aí. Acho que é melhor o Sensei Aguinaldo já aproveitando a cancha, fazer convite para todos... Que faz parte dos 25 anos, né? Isso. Então, são 25 anos que eu estou administrando a aula. Então, durante esse decorrer desse ano todinho, eu trouxe outros mestres, né? com o Rogério Ong, agora vem o Mestre Massahiro, no dia 28 de novembro, na Escola Aridio Oliveira Garcia, na Rua Rio de Janeiro, 620, a partir das 9h, até as 11h, em uma aula especial com o Mestre Massahiro, o Mestre Massahiro, o Mestre Massahiro, também da Argentina, Hector, vem também Mitsui Sijah, exato, vem André Mesquita. Se eu for falar, os Mestres que estarão presentes, convidados, Faixas Pretas e outros alunos, a lista é muito grande, vou demorar demais, vai terminar o bloco todo aqui. Então, esse evento é um evento único em Cubatão, nunca teve em Cubatão dessa magnitude, vi uma aula especial, eu estou me sentindo honrado mesmo, eu estou assim, radiante de alegria, é muito feliz ter o Mestre aqui junto comigo, ter o Hector, o Hector nunca veio em Cubatão, então vai ser, não só o Hector, outras pessoas que estarão aqui junto conosco, fazendo essa grandiosidade, essa festa maravilhosa em Cubatão, onde, é aquilo que eu falei, Carlos, é um pouquinho da minha retribuição, né, da minha gratidão pelo Karatê, Shishu Kahn, o que o Karatê me proporcionou na minha vida, é o que eu posso oferecer, com certeza será um grande evento, toda a cidade de Cubatão, o povo que gosta de artes marciais, do bom Karatê, de outros estilos, estão convidados a comparecer, para que nós possamos fazer uma grande festa nesse dia 28 de novembro, a partir de 9 horas, no colégio ali de Oliveira Garcia, no bairro da Vila Nova, Cubatão, estão todos convidados, até você também, com toda a sua equipe. Eu vou estar lá, e quem sabe vira um evento anual, esse aí? É, é uma, é uma bela sugestão, quem pode responder aqui no ar, aqui para a gente, é o mestre, isso agora é com ele, não é mais comigo. Isso, dependendo de como for o primeiro, né mestre? Realmente, eu costumo falar na vida, nada acontece por acaso, o sensei Aguinaldo, acabou de falar do mestre Héctor, o mestre Héctor, é nosso representante, na Argentina, no estado de Córdoba, na capital de Córdoba, ele que é médico cirurgião, super conhecido, competente, e dedica, nas horas vagas, ao Karatê, e tem um belíssimo, grandioso trabalho, à frente do Karatê. E todo ano, ele costuma viajar, em dezembro, ele vem, justamente para acender uma vela, no túmulo do mestre, mais ou menos, eu acredito que ele, esteja viajando, no mínimo, uma vez por ano, nos últimos dez anos. Quando o mestre estava vivo, nosso mestre, maior, ele vinha duas, chegou a vir três vezes, um ano. E agora que ele passou, ele vem, vinha sempre, em dezembro, para, no intercâmbio, para treinarmos juntos, até para colocar, nossa conversa em dia, e agora, ele resolveu viajar, em novembro, até porque, em dezembro, para todo mundo, em dezembro, é meio complicado, em termos de passagem, em termos de, outras atividades, ele tem sua família, tem sua academia, e falou, mestre, posso vir em novembro? Tá bom. Aí, conversando com o Aguinaldo, eu falei, Aguinaldo, você vai ter uma surpresa. Qual surpresa? Depois eu falo pessoalmente. Como ele vê, numa sexta-feira, sábado, vai ser evento dele, eu vou trazer, inclusive, eu falei, espalhei para a turma toda, está tendo uma adesão muito grande, de outros, nossos colegas, e domingo, ele vai participar da nossa aula especial do ano, aqui na cidade de Santos, e segunda-feira, logicamente, ele vai retornar. Então, realmente, nós precisamos, até um calendário, já saiu o calendário para a ano que vem, mas, quem sabe, se a gente puder encaixar, vamos transformar isso em encontro anual. Anual, será perfeito. Para mim, será um, não só para mim, tenho certeza, para todos os praticantes de Karate, principalmente Shishukan, que nós temos na cidade, e outros de Silo também, se houver um evento desse anual na cidade, não só para a cidade, para nós, praticantes, será de nossa, será de uma grandeza, de uma, é, 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 e receber essas pessoas ilustres na nossa cidade, que nós estamos carentes disso, não é? Vai ser um dia de pessoas se encontrarem, não é? Se encontrarem também, nossa, vai ser uma festa, sempre, todos os anos, com certeza, será uma festa, um prazer enorme, ter todos, todos nós reunidos. Quantas pessoas você está, assim, esperando? Olha, Vai superar um pouquinho essas expectativas? eu estava pensando em fazer, só com o pessoal de Cubatão, não é? Mas, só que eu deixei em aberto, para o mestre, e os outros pessoas também, que nem ele falou, que a adesão está sendo enorme, eu acredito, que nós vamos chegar, a 100 praticantes na quadra do Aris, de, 100, praticantes, eu estou acreditando, eu acho que, vai ter gente fazendo lá, Karatê até na rua, pelo jeito, vai ser pequena a quadra, vai ter que fazer em turnos, vamos fazer duas turnos, eu espero que, realmente, para mim, será um prazer, não só para mim, né, eu quero também agradecer aqui, pessoalmente, a figura do, Sancelacerta, que está me ajudando demais, Sancelacelo, José Ramos, e todos os meus faixas pretas, aí, as pessoas que acreditam no meu trabalho, que estão colaborando financeiramente também, para que nós possamos receber os nossos convidados muito bem, sendo a primeira vez, né, então, para mim, é um prazer enorme, essas pessoas, que estão por trás de mim, que ninguém vê que dá esse suporte, igual eu falei, do Sancelacerta, do Marcelo, sozinho, eu não carregaria o piano sozinho, então, essas pessoas que me dão esse suporte, eu me sinto tranquilo, eu me sinto confortável, entendeu, porque eu sei que essas pessoas aí, não vão deixar eu carregar o piano sozinho, que vão segurar, para mim, a batuta até o final, junto comigo. É isso aí, e já estão avisando que o segundo bloco já está indo embora, mas não sai daí não, continue com a gente, fique ligado, e já estão avisando que o segundo bloco já está indo embora, para criar um programa contra drogas, acesse o nosso site. Estamos de volta com o programa Ligado no Esporte, pela TV Paula em Cubatão, eu estou aqui novamente com o sensei Agnaldo, e o mestre Masahiro, que eu já falei que é uma honra para mim, tê-lo aqui hoje, e o mestre, e... deixa eu perguntar, né, Ligado? Pô, vamos lá, né? Quantos anos o senhor é praticante de Karatê? O papai abriu a academia, o papai abriu a academia oficialmente em 62, na época, eu tinha 11 para 12 anos, quando ele abriu a academia, eu comecei os primeiros passos em termos de Karatê, então, 62, 2015, tem 53 anos. Quase a minha idade, quase a minha idade de prática. Nós somos oito irmãos, meu pai trouxe eu e uma irmã do Japão, e mais seis nasceram aqui. As meninas treinaram muito pouco, fizeram mais parte de ginástica, mas os rapazes, eu, eu tenho o irmão Michio Hilde Shinzato, que tem 10 anos menos do que eu, e o outro, Heraldo Shinzato, que tem 19 anos menos do que eu. Então, nós três treinamos muito, muito mesmo, eu e o meu irmão, o segundo que tem, ele tem 55 anos, na minha idade, apesar de ser um homem super ocupado, executivo aí, de uma grande empresa nacional, mas ele sempre está junto conosco, e continua treinando, num nível bem alto. E ele que me dá a retaguarda, porque ele que cuida, justamente da parte administrativa, da nossa grande família, a gente chama de família Shinjuka. E nesses 53 anos, eu acho que o senhor acompanhou toda a mudança, o Karatê, acho que teve mudanças nesse período inteiro, que acho que antigamente o treino era muito mais pesado, o atleta era muito mais exigido do que é hoje. Sim, o Karatê, em termos esportivos, em termos de luta, de competições, é um esporte relativamente bem novo. Então, no início, o pensamento do Karatê era defender e dar um contra-golpe. quando se tornou competitivo, o Karatê ficou muito rápido. Então, para adquirir velocidade, você não pode impor muita força, porque no momento que você impõe muita força, você perde, peca na velocidade. E para fazer ponto, não precisa quebrar a costela de ninguém, muito menos arrebentar o adversário. Então, para adquirir velocidade, você tem que estar muito relaxado. E quanto mais relaxado, você imprime essa velocidade. Então, o Karatê ficou, em termos de competições, muito mais leve. Antigamente, realmente, em cada campeonato, era muita gente com costela quebrada, nariz quebrado. E do jeito que ia também, não podia ser. Tinha que modernizar. Hoje, o Karatê está totalmente golpes, estão totalmente controlados. Tanto é que é proibido um contato total. Às vezes, ainda, de vez em quando, escapa alguns golpes, tudo, mas é penalizado. Mas, realmente, o Karatê evoluiu muito. E eu acho que ainda tem que evoluir um pouco mais para adaptar ao ciclo olímpico. Porque na Olimpíada, eu acho que sempre preza pela integridade física dos competidores e dos atletas também. Eu sempre, faz tempo que eu não visito o Mestre Satoru, mas eu sempre gosto de conversar muito com ele. Ele contava muitas histórias que envolviam o Mestre Shinzaku. E ele contava da época que os marinheiros chegavam em Santos e ficavam procurando academias para poder desafiar o Mestre. Satoru, Ebi Hara, do Jundô. Ebi Hara, isso. Amigo da gente. Sempre teve grande contato com o nosso papai. Infelizmente, teve alguns problemas de saúde, mas para a nossa alegria, ele continua firme. Mesmo com algumas limitações, ele sempre está dando aula, está dando palestra. E eu costumo falar, na vida, nada acontece por acaso. Aquela, certa dificuldade física, fez com que amadurecesse muito o lado espiritual. então, eu já devo sugerir para trazer ele para cá para falar sobre filosofia de artes marciais. Porque o nosso país, não só o nosso país, como o mundo todo, está precisando desses bons exemplos na parte de conduta, na parte da grotesia. O ser humano, sem querer, nós estamos avançando muito na modernidade, esquecendo o lado humano, o lado espiritual, o lado de ver o irmão como irmão, e não como adversário. Eu costumo falar, nos campeonatos, o seu colega de kimono não é inimigo, ele pode ser adversário, mas é seu irmão de kimono. É essa conduta, esse pensamento, esse dado do olhar que nós precisamos respeitar, para que possamos controlar, pelo menos mostrar a boa conduta, o discernimento para nossos praticantes de artes marciais. Não estou falando do cara deles, isso é para todo mundo. Eu sei que é meio difícil, eu não gosto de ficar falando muito do passado, tem gente que fala passado e falou virado para trás, mas acabo de fazer 65, só de uma geração que você quando brigava e apanhava, tinha vergonha de falar para os amigos que apanhou. Hoje não, quando o moleque apanha, ele chama 10, 10 povados para bater no, e chega até tirar a vida. Essa conduta está errada e tem que mostrar, tem que ter respeito. Infelizmente, nossos exemplos lá de cima são péssimos, tenho pena maioria dos professores que tentam ensinar, mas deixo bem claro, a educação não é na escola, na escola a gente busca o saber, melhorar a cultura, a educação tem que vir do berço, e o berço vem dos nossos pais, nossos avós e até os tios, até a vizinhança, tem a obrigação de dar bons exemplos. Belas palavras. Mestre, já estamos aqui no final do programa, deixa eu pedir aqui para o Adinaldo mandar os abraços, né? Bom, primeiro eu quero agradecer aqui ao meu mestre, né? E pela confiança depositada, não só em mim, no professor Lacerda, no professor Marcelo, a confiança nesse trabalho, nesse evento que nós estamos fazendo aqui em Cubatão, né? E agradecer a toda a população de Cubatão, aos meus alunos, às pessoas, o empresário, às pessoas que me conhecem, aqui, né? A TV Polo, através da sua pessoa, do Marcelo também, e de todos aí que fazem parte da equipe, pela confiança, pelo carinho que vocês têm comigo. Então, eu só tenho que agradecer e pedir, né? Que, não só esse evento, como outros, outras modalidades também, façam para que a nossa cidade está carente disso. Então, independente do poder executivo, ou legislativo de qualquer governante, nós somos ainda praticantes de artes marciais, nós temos um saber, um conhecimento, uma força que esses políticos não têm. E nós temos esse conhecimento, e nós temos essa força, e nós temos esse poder de aglutinar pessoas boas num só lugar, juntos. É isso que eu tenho que agradecer. é que o professor de Karate, por exemplo, mas outros professores, a gente consegue conversar com pessoas que os professores comuns não conseguem. Exatamente. Né? A gente tem acesso a todo tipo de nível social, a todo tipo de pessoa. Mestre, mais uma vez, foi um prazer enorme tê-lo aqui, eu gostaria que você voltasse mais vezes, tanta coisa que eu gostaria. A satisfação foi meu também, aproveitando, quero parabenizar o belíssimo, grandioso trabalho do sensei Aguinaldo, e convidar não só praticantes, mas todos aqueles que querem conhecer um pouco melhor do Karate esportivo, Karate filosófico, e principalmente Karate educacional. Dia 28 de novembro, a partir das nove da manhã, aqui na cidade de Kubatal. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado professor, e boa noite. E eu é que agradeço mais uma vez, e você que está aí, não saia daí, continue com a TV Polo, tem mais programação da cidade para vocês, continue com a gente, fique ligado. E eu gostaria que eu vou voltar. O tempo passou rápido, como atirar fresco com álcool, mas lembrando o tempo tudo, aconteceu muitas coisas, alegre, alegre, triste, emoção, durante 80 anos de minha vida. É 65 anos de prática de Karate do, e 45 anos de academia matriz. Eu agradeço os mestres, os mestres, me orientam, e vocês, meus amigos e alunos, que estão sempre comigo, ajudando e apoiando. Eu desejo continuar, a unir força. É harmonia para a participação, é progresso muito, passar vida social, passar com saúde, é prazer. Vocês, muito obrigado, domo, arigatou. Mandai, Karateka, e viva! E viva! Obrigado.